O que é isso? Socorro! Você tá escutando? O que aconteceu? Formigas, milhares de formigas! Formigas? O que é isso? Olha o braço do Lucas, como é que tá? Estamos aqui no parque municipal da nossa cidade para fazer um trabalho da escola do Lucas. E a família toda veio junto! Gente, a vovó Rocha tá aqui sentada na pedra porque não conseguiu andar, já sentou, já cansou, o Thiago tá aqui de amarelo. E aí, sempre que você for fazer um passeio na natureza, num parque, você tem que levar água. Mamãe Rocha, você já bebeu água hoje? Ah, vou beber agora, mas daqui, passa pra mim! Muito obrigada! Ninguém mandou falar, né? Muito bem, tem que se hidratar, beber água é muito importante, e aí? Muito bom! Galera, é o seguinte, o pessoal tá ali dos Irmãos Rocha, estão aproveitando também pra gravar vídeo, e o trabalho do Lucas é o seguinte, nós precisamos encontrar uma borboleta, mas não é qualquer tipo de borboleta, é uma borboleta azul! Que isso, azul? Mas assim, é fácil achar uma borboleta amarela, branca, mas azul é difícil! É, é pra combinar com o cabelo dele! Ah tá, ele tem que levar pra escola algo que combine com ele! É verdade! Algo da natureza! Então, gente, olha só, nós estamos aqui num lugar que é um campo, olha só, Thiago, mostra aí! Tem várias plantas, várias árvores! Verdade, muita natureza é uma floresta, né? E galera, quando a gente tava chegando aqui, eu vi uma borboleta azul! Só que a gente não tava com o telefone ligado, a gente tava andando! Eu nem vi! E falando no Lucas Rocha, estamos aqui por conta dele, por trabalho dele! Os mosquitos estão me picando por conta dele! Fala aí, Lucas! Eu quero achar muito essa borboleta azul! Borboleta? Eu achei uma borboleta, galera! Olha ali, ali, ali! Cadê ela? Olha ali! Mas ela não é azul, né, Lucas? Galera, quem vai ajudar a família Rocha a encontrar uma borboleta azul? Achei, achei, achei! Mas já? Cadê? E vocês? Ah, Rafael! Quer dizer que é uma verdade? Mas olha só, as borboletas eu costumo ficar, sabe aonde? Aonde? Tem beira de rio, cachoeiras e... Ah, tem que ter cachoeira? Eu tô vendo a borboleta ali naquela... Ali tem uma borboleta laranja que eu tô vendo aqui de longe! Você tem uma visão... É porque eu ainda tô na minha juventude, aí minha questão é um pouquinho melhor! Olha, nós temos que andar, se movimentar pra tentar encontrar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá então, Lucas! Olha só! Quem achar, grita, tá galera? Porque a gente precisa muito tirar essa foto! O que foi, menina? Acho que foi uma borboleta amarela! Ah, Lucas! Onça não, tem que ser borboleta, gente! Vamos lá! Começamos aqui andando, gente, nessa floresta! Olha a quantidade de folha que tem aqui! E nós estamos no meio das pedras! Bom, eu acho que borboleta não vive nas pedras! Eu achei algo estranho! Estranho? De alguém que abandonou alguma coisa aqui! O quê? O que é isso, gente? Um tênis! Ué, mas... É um tênis! Nossa! Pelo tempo... Tem formiga! Não, eu não quero formiga, Thiago! Tem formiga! Eu quero borboleta! Galera, olha só! Olha só! Isso aqui não é um bom sinal! Tem muita formiga aqui! A gente tem que ter muito cuidado! Gente! É verdade, galera! Quando eu cheguei aqui no parque, falaram pra ter cuidado com as formigas! O que foi, Rafael? O que você encontrou? O que é isso? O que é isso? Tem vários, olha! Gente! Tem um formiga gigante aí, Rafael! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Galera, eu acho melhor a gente tomar muito cuidado porque pode ser muito perigoso ficar aqui! Não! O que fugiram? A gente tem que sair daqui só quando achar a borboleta! Vamos continuar andando! Galera, eu encontrei a borboleta azul! Vem, vem, vem! Gente! Tem a borboleta azul ali! Eu vi, eu vi! Vai, vai! Corre, mano! Gente, eu vi! Ela tava aqui! A borboleta azul! Era azul e preta! Ela tá aqui, gente! Ela foi pro lado de cá! Vem, Lucas! Vem, Lucas! Vem! Ajuda! 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 Vai! 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 Onde, Lucas? Não tem nada aqui! Fica tranquilo que nós vamos pegar essa borboleta e salvar o seu trabalho! E o pior de tudo é que se a gente não conseguir fazer esse trabalho, ele vai tirar nota zero! Nossa, Lucas, você vai ficar reprovado? Ele não pode! Não pode! Foi quase, hein, Lucas! Quase que nós conseguimos capturar essa borboleta azul e levar pra sua escola! Ela achou uma escada ali! O que? Achou uma escada? Tia, ela tá lá! O que que houve? Ela tá lá! Olha pra lá! Eu não tô vendo nada! Você tá vendo mesmo? Cadê? Eu não tô vendo nada! Cara, você ficou desenrolando! Eu não vi! Eu não tô vendo, Thiago! Tem uma escada ali, tá vendo? Será que... O que que diz aquela escada ali? É, Lucas que viu aquela escada... O que que diz aqui, Thiago? Aonde? 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 É verdade? Não dá pra ver! Gente, tem a borboleta azul ali mesmo! Vamos subir, vamos subir! Lucas, esse aqui é o local onde tem aquela escada que você encontrou! Quem foi que deixou essa escada aqui, Lucas? Eu nunca vi uma escada pra subir uma árvore assim! Olha só, gente! Será que é um sinal de alguma coisa? Essa escada aqui nesse local? Pra onde que essa árvore vai dar? Será que essa árvore aqui é a árvore que leva assim pro céu, aquele João Pé de Feijão? Existe isso? Será, Thiago? Será que será? Tem uma escada aqui! Você vai subir nessa árvore e você vai chegar lá! É bem alto, hein? Você lembra que aqui, nesse lugar, tinha um portal que a gente já gravou um vídeo que tinha um dinossauro gigante! Será que essa escada? Isso aí tem uns 5 anos atrás! Essa escada aqui é estranha que tem um bicho aqui! Vocês conseguem ver? Tem um bicho aqui! Eu que não vou subir nessa escada! O que, Lucas? Essa escada leva pro mundo real e o ponto do portal! Nossa, Lucas! Vamos subir, vamos subir! Gente, olha o que eu acabei de achar aqui! O quê? O que que é isso? São ovos? Aqui, Lucas! Onde? Aqui no chão, olha! Não sei! O que é isso? São ovos de verdade! Ovos de quê? Eu não tô entendendo! Rafael, você que entende sobre isso as coisas! Vem cá, Rafael! Tá parecendo um dente de alho! Dente de alho! São ovos de dinossauros isso aí! Gente, isso aqui é uma jaca podre! Ah, fala sério! Isso aí é semente de jaca! Olha o meu cheiro! Cheiro de jaca! Sente aí, galera! Olha só! Vamos pegar esse caminho aqui, vamos subir! Que a borboleta azul deve estar lá pra cima! Pai! Mas, Thiago, a floresta tá fechada aqui! Mas qual o problema? Você tem medo, por acaso? Eu não tenho! Por que você vai ser repelente? Porque deve ter muito mosquito ali em cima! Tá sendo repelente! Vai ter que encarar assim mesmo! Vamos subir? Você vai subir sozinho, tchau! Não, mas o trabalho é seu da escola! Eu acho que o Lucas que tinha que ir na frente! Espera aí! Mandar mensagem pra tia Laura! Tia Laura! Tia Laura! Tia Laura! Ah, tá! Gente, tia Laura é a professora dele! É, então... Inclusive deve estar vendo o vídeo daqui! Aqui! Aqui! Ah, não! Tem uma borboleta ali, mas ela é branca! Não tinha uma ideia! Se eu mandar uma mensagem pra professora dele! Ó! Falar assim, tia Laura! Pode ser borboleta branca ao invés de ser borboleta azul! Leva cinco brancas! Por uma vez... Cinco brancas! Será que dá certo? É, mas eu acho que não! Porque ele já escreveu lá que vai ter que ser azul, né? Então, vamos continuar! Vamos, vamos subir! Vamos tentar encontrar essa borboleta azul! Olha aqui, gente! A mata aqui é bem fechada! A gente vai subir aqui! E eu não sei onde é que isso vai dar! E aí, mamãe Rocha? Eu não tô gostando muito desse caminho, não! Olha isso! Tem umas coisas aqui... Não tem saída! Parece não ter saída! E outra coisa! Aqui parece ter cobra e aranha! Eu acho melhor a gente voltar! É verdade! Olha, está bem fechada aqui! Vamos sair daqui! Eu não tô muito confiante nesse caminho aqui não! Mas a gente voltar e procurar um outro! Encontramos aqui um besouro gigante! Olha que bonito! Ele é muito... Ai, caiu! Será que não serve não, Lucas? É só você pintar seu cabelo de preto! O que você acha, Lucas? Olha, pega esse besouro aí! Será que ele morde? Ele é muito bonito! Brilha! Ele é brilhoso! Ele é inocente! Cuidado, cuidado! Nossa! E aí, será que dá pra levar esse? Vamos conversar com ele, besouro? Se ele morde! Você pode fazer parte do trabalho do Lucas? Eu acho que ele tem um problema! Ele acha que ele quer ficar na natureza mesmo! É! Ele não quer ir! Vamos então! Como é que o besouro faz, Rafael? É o cachorro com dor de barriga isso aí, né gente? Enquanto o pessoal aqui tá tentando ver a borboleta azul, olha só o que eu acabei de encontrar! Não é bem uma borboleta, mas eu acho que é uma casa de marimbondo! E gente, se a gente estiver passando perto de algo parecido com isso aqui, a gente não pode mexer em Tiago! Não pode! Não pode! Deixa quietinho, tem uns bichos ali que pica, que borde! É verdade! Ô Lucas, eu acho que isso aí é uma casa de marimbondo! É melhor a gente sair daqui! Vamos continuar a nossa procura! A galera desistiu de procurar com a gente! Está só eu, Tiago e o Lucas! O pessoal ficou lá atrás! E nós vamos continuar, galera! Porque o meu filho precisa tirar 10 nesse trabalho! Você não acha, Lucas? Vamos lá então! Aqui tá começando a aparecer algumas borboletas, mas nenhuma são azuis! Todas são brancas, amarelas! Só vi uma! Só vi uma! Eu vi uma até preta, gente, mas não vi azul! Essa é mais rara do que azul! Ei, é muito linda! Aqui tá um mato bem fechado! Ué, eu vi uma coisa pulando aqui! Eu acho que tem algum bicho aqui! Será que é uma borboleta? Mas borboleta não pula, né? Ou seja, ela foi embora! Vamos continuar, galera! Lucas! Eu vi um grilo! Eu também vi! Eu acho que era um grilo, não era uma borboleta! Ô, Tiago! Eu passei por um formigueiro gigante ali, só que eu não mostrei! Tem que tomar muito cuidado com as formigas desse lugar! Olha só o que eu acabei de encontrar! Não acredito! Eu não tô acreditando no que eu tô vendo! Uma borboleta azul! Eu preciso acompanhar pra ver pra onde que ela vai, gente! Eu preciso! Eu já perdi! Ela já perdi! Corre, Lucas! Corre, corre! É o seu trabalho! Cadê, Tiago? Cadê? Pra onde que ela foi? Meu Deus do céu, eu preciso correr! Ela entrou aqui! Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá! Cadê? Cadê o zoom? Ela sumiu! Eu não consegui! Eu só consegui filmar! Eu não consegui tirar foto! Mas não tem como subir aqui, é que tá muito alto! Ai, eu não acredito nisso! Vocês viram? Ela era azul! Ela tinha as partes pretas, mas era azul! Mas nós não conseguimos pegar! Você conseguiu pra eu tirar foto e registrar? Eu não sei! Eu acho que vou dar pente na filmagem! Ô, Lucas! Eu acho que o seu trabalho foi concluído com sucesso! Galera que tá assistindo, vocês acham que já dá pra apresentar o trabalho? Ou a gente precisa procurar mais, Lucas? Eu acho que já dá! Eu também acho, Thiago! É melhor a gente ir embora, você não acha? Sim, precisamos ir embora! Mas temos que encontrar a saída, porque eu não lembro mais qual é o caminho! Ah, não, Thiago! Mãe, peraí, pai! Eu não acredito! Fala, filho! Quando eu soube essa flor, ela vai mostrar o caminho! Ah, então assim espera! Vamos lá, Lucas! Ah, ela foi pro chão! Ela foi pro chão, Lucas! É pra lá! É pra lá? Faz sentido! Vamos lá! Estamos indo embora e olha só o que encontramos novamente! Gente, ela! A borboleta azul! Tá um print! Olha! Eu vou dar... Olha! Tá bem perto! Não chega perto não, Thiago! Não chega perto não! Olha! Eu vi! Vamos chegar bem perto! A borboleta! Eu perdi ela! Perdi ela! Cadê ela? Ela tá aqui, ó! Aqui e aqui! Vamos lá! Ela tá com a casa fechada! Vamos chegar bem perto, galera! Pra poder ver! Ai! Ela voou, 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 voou! Olha! Vocês estão vendo? Ela é azul! Ela é azul! Olha! Tá vindo pra cá! A Lucas tá botando o braço pra frente pra ver se ela vai pousar no braço de Lucas! Agora nós conseguimos! Foram várias imagens! Lucas! A borboleta azul! Seu trabalho tá assado! Vamos imprimir e fazer um cartaz bem bonito! É isso aí, galera! Mas olha só! Nós nos perdemos do pessoal! E agora é a nossa próxima missão! Olha! Gente! Eu acho que ela tá de sacanagem com a gente! Não é possível! Peraí que eu vou lá pegar essa borboleta azul agora! Ô, Thiago! O Lucas já foi há muito tempo pra lá! Tá demorando muito! Eu tô ficando muito preocupada! Cadê ele, Thiago? Eu não sei! Ele foi atrás da borboleta quando eu encontrei ele! Meu Deus do céu! E agora? O que que é isso? Socorro! Você tá escutando? É o Lucas! Cadê você, Lucas? O que que é ele? Ali, Lucas! Ele tá ali! Vamos, vamos! Lucas! O que que tá acontecendo, Lucas? Ai, 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 ai! O que que foi? O que que foi? O que aconteceu, Lucas? Formigas! Milhares de formigas! Formigas! Te picaram aonde? Que isso? Olha o braço do Lucas! Como é que tá? Ele foi todo picado por formiga! Que isso? Eu não quero ver um ataque desse jeito! Ai, meu Deus do céu! Tá doendo muito, Lucas! Tá muito, muito, muito! Ô, Thiago! O que que foi? Eu lembro que eu trouxe uma caixinha de primeiros socorros! Que eu deixei em algum lugar! Lá com a minha mãe! Mas como é que eu vou saber? Eu não sei nem o caminho! Onde que estão as coisas? A gente tem que encontrar agora! A gente tem que encontrar agora! Vamos lá! Vamos correr! Vamos correr! A gente tem que encontrar! Gente, o Lucas foi picado por várias formigas! Milhares de formigas! Ele tá cheio de hematoma no braço! Nós temos que socorrer! Lucas, fica tranquilo! A gente vai te ajudar! Gente! A Boboleta não apareceu de novo! Ela tá aqui, gente! Ela tá nos acuprando! Pega ela! Pega! Pega a Boboleta! Pega! Pega! Vai! Rocha! Corre! Mas meu filho foi picado! Não! Foi picado! Esquece a Boboleta! Nós precisamos cuidar do Lucas Rocha agora! Meu Deus do céu! Achei! Achei! Tá indo muito rápido! Encontrei! Encontrei! Deixa eu abrir aqui! Será que eu trouxe alguma coisa? Vai! 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 Tem que encontrar alguma coisa! Vai! Tem que encontrar alguma coisa! O que é isso? Eu encontrei isso aqui pra limpar o bracinho dele! Ah! Tem que limpar! O braço dele ficou tudo picado! Isso! Vai passando por cima! É melhor deixar a atadura aí! Ai! Tá doendo, filho! Nossa louca! Tiago! Toma isso aqui, Tiago! Toma isso aqui! Pra que isso? Sei lá! Pra se encontrar! Eu acho que vai ajudar, meu filho! Vai! Joga isso nele! Tá passando a dor, Lucas? Tá passando, filho! Tá perdendo! Tá isso! Vai, 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 vai! Ele tá saindo! Lucas, por que você foi mexer no formigueiro, Lucas? Eu saindo, Tiago! Eu fui mexer! Eu ia pegar a borboleta, eu peguei na mão e sentei pra mexer dela e a formiga me ficou! Olha! Tá melhorando! Tá melhorando! Esse remédio é maravilhoso, Tiago! Agora eu vou passar um óleozinho! Isso! Vai! Vai! Vai melhorar! Pronto, filho! E aí, Lucas? Eu tô sentindo dor! Tá bem? Não! Agora eu tô sentindo massagem! 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 Olha só, Mamãe Rocha! Olha só, Lucas! Vai! Vai, vai, vai! Mas foi! Aonde? Calma aí! Ainda bem que você capturou ela, hein? Ele quebrou! Que negócio, Lucas! Olha só! Mamãe Rocha e Lucas, nós já completamos o trabalho, então é melhor a gente ir embora agora desse lugar! Vamos! Vamos! Diego! O que foi? Tem algo estranho aqui dentro! Aonde? O que que tá acontecendo aqui? O que é isso? Tem uma aranha! Corre, Lucas! Corre com a gente! Gente, o que que tá acontecendo aqui? O que é isso? O Lucas tá flutuando! Eu cheguei lá no quarto pra chamar o Lucas e ele tava flutuando na cama! O que é isso, gente? O que que eu tô vendo aqui? Eu não tava mentindo! É verdade, Lucas! Ele está muito estranho! Gente, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês! Eu tô muito feliz! E eu preciso contar isso tudo pra minha família! Galera! Tudo bem? Oi! Gente, eu preciso contar uma novidade pra vocês! Uma novidade muito importante! O Thiago vai até fazer churrasquinho agora pra gente comemorar, né Thiago? Claro! Você sabe, Thiago! Gente, é o seguinte! O Lucas Rocha vai participar do X1 junto com o Arturzinho Crutti! Lucas! 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 Ele desafiou o irmão do Matheus Crutti, Arturzinho! Ele vai vencer esse X1! É isso aí, galera! Se você acha que o Lucas vai vencer, já vai deixando nos comentários! Mas falando no Lucas, gente! Cadê ele? Ele tava aqui agora? Cadê ele? Eu queria falar com ele pra saber se ele tá ansioso ou não, se ele vai jogar bem, ou se ele tá treinando. Vai lá chamar ele, vai! Tá! Deve estar no quarto dele então, né? É! Ele tá lá! Ele tá voltando com alguém ou mandando mensagem no WhatsApp! Tá bom, tá bom! Fala o seguinte! Quando eu voltar com ele, a gente finge que não sabe! Vou contar de novo a notícia, tá? Então vamos lá então! A gente faz uma torcida! Isso aí! Vai preparando um grito de guerra! Olê, 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 olá! O Lucas Rocha vai ganhar! Vamos lá então, gente! Vamos lá! Então eu vou lá pegar o Lucas! Deixa eu chamar o Lucas! Porque ele deve estar no quarto dele! Enquanto a galera vai aqui fazer um grito de guerra! E a gente tá muito feliz! Porque a gente vai viajar lá pra casa do Papel de Criate! Pra fazer esse x1 e o Lucas tá muito animado! Bom, ele não tá aqui! Não tá aqui na sala! Ele deve estar lá em cima e tá no quarto! Porque se ele não tá na sala vendo televisão, ele deve estar no quarto ou dormindo ou jogando videogame! Tô chegando aqui no quarto do Lucas! Vou escutando um barulho estranho aqui, gente! Lucas! Lucas! Nossa, tá um barulho muito estranho! Lucas! Lucas! Gente, o que que tá acontecendo aqui? O que é isso? Lucas, meu filho! O que que tá acontecendo? Lucas! Lucas! Gente, eu não acredito no que tá acontecendo! O Lucas tá flutuando! Eu preciso contar isso pro pessoal! Ai, meu Deus do céu! Calma, filho! Eu vou pedir ajuda! Eu vou pedir ajuda! Eu vou pedir ajuda! Ah! Meu Deus do céu! Vocês viram o que eu vi? O Lucas tá flutuando! Eu não sei o que aconteceu com ele, gente! Será que ele tá passando mal? Galera! Eu preciso correr! Galera! Galera! Gente, 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 gente! Gente, presta atenção! Eu cheguei lá no quarto pra chamar o Lucas! Pra gente fazer a surpresa pra ele! E ele... Tava flutuando na cama! Poxa! 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 Gente, olha só! Você não tá acreditando, sabe? Você que é o pai? Vai lá, então, você! Então, pra você ver! Vai lá! Vai lá, então, vai! Tá, tá! Tô indo lá agora e vou mostrar pra vocês que isso aí é... Não pode ser verdade! A Flávia tem cada ideia! Ela não deve estar muito bem na cabeça, não! Lucas! Lucas! Cadê o Lucas? Lucas! Lucas, cadê você? Lucas! Que que é isso, gente? O que que eu tô vendo aqui? Gente! Eu não tava mentindo! É verdade, o Lucas está muito estranho! Nossa! Ele tá levitando, tá flutuando! O que que é isso, gente? Eu vou voltar! Eu vou sentar aqui! Não! Gente! Rafaela! Socorro! Socorro! Ok, me ajuda! Socorro! É verdade, gente! É verdade! O Lucas tá flutuando! Ele tá flutuando! É verdade! Ele sobe e desce e desce e sobe! Se não tá acreditando, né? Eu falei! Eu falei! Ah, ele comeu alguma coisa que agora tem super poder! Ele pode subir e descer! Ah, vocês tão duvidando, né? Sim! Eu duvidei, mas eu fui lá e vi que é verdade! Eu não sei! Então, Bárbara, vai lá você então pra comprovar isso! Vai lá! Lucas! Seu pai e sua mãe tão falando que você tá levitando! Lucas! 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 Quem é isso, Lucas? Lucas! Meu Deus do céu! Lucas! Quem é isso, Lucas? Ai! Ai, eu tô com medo! Ai, eu vou ter que chamar alguém! Lucas! Lucas! E ele não acorda! O que que tá acontecendo? Lucas! Ai, tô com medo! João! Eu vou chamar alguém! Eu vou chamar ajuda! Eu também que eu vou chamar! Ai, gente! Eu preciso de ajuda! Eu não sei o que que tá acontecendo! Gente! Gente! Eu preciso de ajuda! Eu não sei o que que tá acontecendo! Mas o negócio é sério! É sério, Gustavo! É sério! Vai lá você! Vai! Rafaela! O que que a gente vai fazer, Rafaela? Eu acho que tem que chamar um médico ou alguma coisa pra saber o que que tá acontecendo! Olha só! O Gustavo tá desconfiando! Manda ele lá agora! Você acha que é incapaz da pessoa assim que tá subindo e descendo assim? E o Thiago? E o Thiago? Ele tá subindo com muita força! Ele tá assim, ó! Ele tá assim, ó! É você então! Você vai lá! Você vai lá! Lucas! Uma mentira! Disse eu, hein! Não acredito! O quê? O quê? Lucas! Lucas! Nossa! Bem que falaram! É verdade! Ai, meu Deus! Gente! Gente! É verdade! É verdade! Nossa! Não é, Giovanna! É verdade! Não é, Giovanna! Eu vi! Eu vi! O que que a gente vai fazer? E agora? Eu acho melhor a Giovanna ver com os próprios olhos dela! Eu não acredito que tenha alguma coisa! Lucas! Cadê você? Eu sei que isso é mentira e você tá bem aqui! Luquinha! Gente! Que isso! Ele tá... Ele tá fuduando! Meu Deus! Ele caiu! Ele tá fuduando! Como assim? Não tem como ele! Ele tá fuduando assim! Eu preciso avisar eles agora! Eu preciso correr lá! Porque ele tá fuduando mesmo! Gente! Gente! É verdade! Ele tá fuduando! Ele tá subindo! Descendo! Subindo e descendo! Eu disse! Eu disse! Isso é muito sério! Galera! É muito sério! O que que nós vamos fazer? Gente! A gente tem que bolar um plano e descobrir o que que tá acontecendo! Plano? Uma boa ideia! Eu acho! Na minha opinião! Eu acho que ele deve ter visto algum vídeo do Mr. M! E ele tá tentando botar em prática! Mr. M! Gente! O Mágico! O Mágico! O Jimmy sumia! Que ele aparecia! Olha só! Calma! Vem cá! Vem todo mundo pra cá! Gente! Olha só! Mr. M! É algo muito antigo! O Lucas não fez essas coisas antigas! Ele foi lá e achou! Ele veio a Mr. Beast! Alguma trolagem! Mr. É! Ele veio aquele Naldinho! Mateus Crouch! Olha só! Alguma coisa tá acontecendo! Não pode ser normal isso! Eu tenho a minha teoria! Eu acho que ele comeu alguma coisa que fez mal na barriga dele! E ele tá soltando gás! Ele solta o gás! Levanta! Levanta! Depois desce! Será, gente? Mas ele é algo assim! Você já fez isso uma vez! Não foi! Você já fez isso! Mas depois tá evitando Chaves! Lembra que o Chaves descia e subia? Não! Mas Chaves também é muito velho, né? Eu não lembro, gente! Eu também não! Calma, calma! Ô, Giovanna, você tá muito pensativa! O que você tá achando disso tudo? Que a gente podia tirar a coberta de cima dele pra poder ver o que tá acontecendo! É verdade! Tem uma coberta em cima dele! Coberta, mas ela sobe! E a coberta tá lá! Será que ele comprou alguma coisa e tá trolando a gente? Não, não é possível! Um elevador! Eu acho que é uma trolagem! Eu não acho que eu tô lá porque tá muito real, gente! Ele tá cultuando! O meu filho sabe! Eu fiquei com medo! Ele sabe! Ele tá dormindo! Ele sabe levitar o meu filho! Nossa, gente! Ah, então ele tomou um chá de levitação! Ah, não! Isso não existe! Chá de levitação! É isso! Aonde vende esse chá? Será que no Mercado Livre tem? Vamos subir e tentar descobrir o que tá acontecendo! Vamos procurar o que tá acontecendo! Gente, olha só! Calma, calma, calma! Olha só! Vocês tem que tomar muito cuidado porque se ele tiver sonambulismo, quem é sonâmbulo não pode ser assustado! A gente tem que subir e ir com calma! Mas é ele que tá assustando a gente! Eu sei, mas a gente tem que ter calma pra subir! Vamos descobrir o que tá acontecendo! Vamos descobrir o que tá acontecendo! Calma! Vamos, vamos, Rafael! Gente, vamos lá! Olha só! A gente tem que ir com calma, com calma, tentar descobrir o que tá acontecendo! Com calma, vai! Com calma! Ele podia ensinar a fazer isso com você! Meu sonho! Se for verdade, eu também quero aprender! Ai, gente! Só vocês mesmo pensando nessas coisas agora de ficar levitando enquanto meu filho tá lá em cima assim! Como é que ele tá treinando pra ser astronauta? Astronauta! Tiago! Eu lembrei de uma coisa! Ontem a gente tava aqui treinando pro X1 e a gente viu passando aqui! Você lembra? Aquele negócio que eu esqueci o nome que você falou! Aquela espaçonave! Não, não, não! A I... Não é? I-S-E... Eu esqueci o nome! Aonde ficam lá os astronautas? É! Passou aqui ontem! E foi nessa hora mesmo! Será que eles jogaram alguma coisa e o Lucas comeu e virou? Ai, gente! Eu acho que essa menina tá pensando... Tá pensando... Tá viajando na maionese! Vamos lá, gente! Eu vou passar com o fazer e vou pedir pro Lucas me ensinar como é que ele faz pra levitar assim, porque eu também quero levitar! Ai, gente, vamos então! Ele tá uma levitação dançante! Gente, vocês viram o Rafael por aí? Ele tava aqui também! Tá! Rafael! 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 Não é engraçado! Vamos lá, então! Vamos lá, então! Não, não, não! Calma, calma! Vocês têm certeza! Ele tá rindo! Ele latiu! Eu acho que eu tenho um latido! Mas o Lucas... O Lucas dá uma esposa! O Lucas dá uma esposa! Ah, o Gustavo! O Gustavo não quer ir! Bora! Bora! Vamos, gente! Quer saber de uma coisa? Eu vou na frente! Dá licença! Dá licença com você, eu vou na frente! Eu, hein! Bando de medroso! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, 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 vamos! Vem! É o seguinte... Tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui! Olha lá, gente! O pé dele tá lá! Um alto! Mais alto! Ele! Ele tá percebendo que tá baixo! Nossa! Ele tá pulando! Ele tá pulando muito! Gente! Lucas! Meu Deus do céu! Rapaz! Parece um... Parece um touro mecânico! É um touro! É um touro! É um touro! É um touro mecânico! É um touro mecânico! Gente! Gente! Parece um touro mecânico! Eu acho que ele tá fazendo feio da mesma coisa que é touro mecânico! Gente, olha só! Se eu falar para, você vai parar! Um, dois, três... Parou! Não! Não parou! Não parou! Tá mexendo mais ainda! Que experiência! O que a gente vai fazer? Vamos camarita! Calma! 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 Meu Deus do céu! Calma! Ah! Eu pensei que tá fazendo aqui, Rafael! A gente tava trolando você, galera! Gente! Eu acredito nisso! Eu te chamei e você nem respondeu! E eu preocupada lá embaixo que você tava passando do mal e você trolando a gente. Meu Deus do céu, acabou o touro mecânico. Eu não sabia que a casa tava muito desanimada, então eu e o Lucas decidimos trolar vocês. Eu também. Eu achei muito estranho. Eu achei que você tinha virado mágico, que você sabia levitar, ou que você queria ser astronauta pra primeiro voar. E eu pensei que você tava cheio de gases, e toda vez que solta, você subia. E o seu pai só queria saber como que você tava flutuando assim. É verdade, seu pai tá bravo aqui. Eu queria aprender a levitar também, agora não tem raiva de computação. Eu não sei, eu não vou se mandar rapaz, eu vou ter você flutuado. Não, ele é muito pesado, ele é muito pesado, ele vai fazer aqui. Fala pessoal, vocês que nos acompanham nas redes sociais já devem estar sabendo que o Lucas Rocha desafiou o Artuzinho Criati, o irmão do Matheus Criati, para um x1 de futebol. E aí Lucas, você tá animado? Sim! Muito bem, você está com medo? Sim! Calma, calma, calma. Nós vamos iniciar agora uma fase de treinamento, para a gente ganhar esse desafio. Mas pra isso, a gente precisa de três coisas. Três, três, sim. Primeiro vai ser uma chuteira, porque olha o tênis do Lucas. Esse tênis aqui não serve para jogar bola, na verdade é um tênis que ele usa para ir para a escola. E sem uma chuteira adequada, ele não vai conseguir vencer esse desafio. E uma outra coisa, Lucas, você precisa de um uniforme, um uniforme adequado para poder correr melhor e se movimentar melhor. Essa roupa aqui, Lucas, não dá para jogar bola. Será, pai, que a gente vai conseguir? É, Lucas, eu não sei se a gente vai conseguir, mas nós vamos tentar. Agora, o mais difícil, nós temos que arrumar um treinador para você, filho. Alguém que te treine, que te ensine os princípios básicos e avançados do futebol para você ganhar esse x1. Então, nós vamos sair pela nossa cidade em busca de um treinador. Lucas, nós temos que conseguir encontrar um treinador. Vamos em todos os lugares e arrumar um treinador para você. Vamos lá? Vamos. Vamos. Chegamos na loja e vamos comprar agora uma chuteira para o Lucas. Ele já escolheu o modelo. Vamos experimentar, vamos ver se vai dar com o pé dele. Esse aqui é o modelo que ele escolheu. Vamos experimentar. Aí, Lucas, você tem que correr. Você tem que fingir que está chutando para ver se não vai soltar do seu pé. Vai, bota aqui. Muito bem. Nossa, Lucas, será que vai dar? Nossa. Beleza, agora vamos amarrar aqui. Tem amarrado. Então, essa aqui é uma chuteira society para ele disputar o x1, iniciar os treinamentos. Se a gente conseguir encontrar um treinador hoje, acho que vai ser impossível encontrar alguém para treinar você, Lucas. Mas nós vamos tentar e não vamos desistir. Chuteira calçada, agora o Lucas já vai fazer o test drive. Vai, Lucas, vai. Fica assim, primeiro, pisa, pisa. E aí, tá bom? Agora faz, dá uma corrida, dá uma corrida aí. Chuteira é escolhida, vai ser essa mesmo. E o Lucas já vai andando com ela já para ir amaciando. Mais tarde. E aí, galera? Depois de andar o dia inteiro atrás de um lugar para o Lucas treinar, e nós temos péssimas notícias. Achei nada. Não achamos nada. Nós fomos em várias escolinhas. Algumas estavam nem funcionando por conta do horário. Outras não aceitaram treinar o Lucas. Eu não sei porquê. Eu não entendi porquê. É porque eles acharam que eu era ruim. E também talvez, filha, porque não tem muito tempo para treinar. O x1 já vai acontecer. Bom, então nós não temos nenhum treinador até agora. E nós temos uma chance, né, filho? Pai. O quê? Ali está escrito treinador. Galera, nós estamos aqui em um local que é em frente a um campo de futebol, mas eu não tenho certeza se aqui tem treinamento. Já está de noite e é a nossa última chance. Nós temos que conseguir um treinador. E nós vamos perguntar ali, ver se alguém pode treinar o Lucas. Esse aqui é o local, gente. Está vendo? Aqui é um campinho de futebol. Parece que tem pessoas treinando ali. Então, acho que é uma escolinha, né, Lucas? Ah, acho que sim. E você está animado? Será que você vai ser aceito aqui? Eu acho que sim. Eu não vou sentindo para esse efeito que sim. Você está animado, Lucas? Gente, eu não sei. Nós já fomos em vários locais e ninguém aceitou treinar o Lucas. Eu estou achando que ele vai ser negado mais uma vez. E, Lucas, vai ser muito difícil a gente ganhar esse x1 se você não tiver um treinador, Lucas. Ih, verdade. Eu preciso de um treinador urgentemente. Então, vamos ver. Tem luzes ali, está vendo? Parece que está acontecendo alguma coisa, que tem pessoas treinando para lá. E nós vamos perguntar aqui se a gente achar. Olha, tem uma pessoa ali. Vamos perguntar. De repente, conhece aqui alguma informação, né? Gente, tomara que a gente consiga aqui alguma coisa. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, ser bem-vindo. Tudo bom? Eu sou o Thiago aqui, o pai do Lucas. Prazer. E aí, Lucas. Beleza, cara? Sim. Tudo bem? Então, eu gostaria de saber se aqui tem algum lugar aqui que treina. Tipo, a escolinha, porque ele vai participar de um x1, sabe? Com um menino lá de Belo Horizonte. A gente está precisando treinar. Você sabe de alguém que sabe fazer isso? A gente treina aqui, gente. Tem uma escolinha de futebol. Aqui? Aqui nesse local. Aqui tem isso. Cara, o lugar é certo. Nossa, nós andamos na cidade todo o dia inteiro e não achamos nenhum lugar. Muitas pessoas não quiseram treinar o Lucas. Bom, de repente a gente consegue fazer alguma coisa aqui. O que você acha? Vamos lá. Vamos conferir sim. Opa, maravilha. E qual o nome aqui do local? Aqui é o Clube Viverde. Sim. E a nossa escolinha é o Alfa Futebol School. Beleza. A gente aqui na nossa cidade de Rio das Ostras, né, Lucas? Eu acho que vai dar certo. Aqui tem uma escolinha de futebol, ó. E parece bem bacana. Está bem estruturado. E, bom, então, assim, o desafio é muito grande que ele vai ter, que ele vai jogar com uma pessoa assim que já participou de um x1 e já ganhou. E já venceu. Então, e o Lucas é a primeira vez. Ele não tem muita experiência. Mas você acha que é possível que vamos treinar? Você é bom, Lucas? Não. Confiança ele tem. Beleza, beleza. Então, sim. E agora a gente vai testar a habilidade dele. Ih, Lucas. Para você ser aceito, então, Lucas, acho que você vai ter que fazer um teste. Vou ver, né, seu sucesso. Então, ele pode fazer um teste, então? E você diz se ele pode começar ou não? Sim, sim. O professor Leandro está lá. Ô, maravilha. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Lucas, agora é seu desafio. A bola está aqui e você tem que dar um chute bem bonito porque, olha, os professores vão avaliar e vão dizer se você vai ser treinado por eles ou não. Lucas, é a nossa última chance. Bate aqui, Lucas. Eu confio em você. Nós andamos a cidade toda e não conseguimos. Agora é o seu momento. Vai lá, dá um chute bem bonito, hein? Vai, bem forte, Lucas. Vai, Lucas. Ué, gente, o que está acontecendo lá, Lucas? Estou ficando preocupado, Lucas. As pessoas estão olhando aqui. Vai. Bom, eu gostei do seu chute. Por mim, você está aprovado, mas a decisão aqui são os professores, né? E aí, ele pode treinar aqui com vocês? E aí, Leandro? O que é que você acha? É, pelo chute, a gente pode trabalhar sim. Opa. Então, está aprovado? Está aprovado. Boa, Lucas. Aí, agora você tem um treinador. E vai poder disputar o X1. Acho que eu vou ganhar. Já temos a chuteira. Temos agora um treinador e um local para treinar. Que maneiro. Estou-se muito feliz. Mas ainda está faltando o uniforme. Uniforme? Será que a gente vai conseguir o uniforme, Lucas? Não sei, né? Professor, já temos a chuteira. Temos agora vocês aqui para treinar o Lucas, mas ele não tem o uniforme. Olha só a roupa dele, tadinho. Não tem uma camisa decente, um short. E agora, como é que a gente faz? A gente tem o uniforme para ele. Tem o uniforme? É, tem sim. Lucas, você é demais. Você conseguiu tudo, Lucas. Agora, Lucas, vai colocar o seu uniforme no 3, 2, 1 e já. Uou! Muito bem, Lucas. Está com o uniforme completo agora, meião. Tem o short, tem a camisa. E agora, Lucas, você não pode escapar. Você vai começar o seu treino agora. O Lucas agora começou aqui o treinamento. Ele está fazendo aqui um treinamento físico primeiro, né? Correndo aí, fazendo as coisas dele. Está aprendendo ainda, né? É a primeira vez que ele está treinando futebol na vida dele. Primeiro treinamento, primeiro contato que ele está tendo, assim, com um professor, um profissional mesmo de futebol. Olha aqui os equipamentos ali, ó. Ah, que legal. Você não conheceu, não, hein? Ele está ali com mais dois coleguinhas ali. É isso aí, ó. Será que ele vai conseguir a gente chutar isso daí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o desempenho de Lucas agora, hein? O Lucas, ele é destro. Olha, Lucas. Ó, bom, pelo menos chutou, né? Ih, na esquerda. Vamos, Lucas, vai, vai. Isso, vai. Nossa, agora vai, chuta, chuta, chuta forte, Lucas. Boa. Ó, corrida nessa nave. Isso, garoto, vai. O professor aqui passando as instruções aqui. É, para a primeira vez primeiro ele está acertando a bola, né? Mal começou o treinamento e ele está com sede. O que é isso, Lucas? Mas já? O que está acontecendo com você? Será que você vai aguentar? Lucas, será que você vai aguentar realmente? Eu aprendi uma coisa. É porque eu estava respirando pela boca, peguei a respirar pelo nariz. Ah, entendi. Se você respirar pelo nariz, você cansa menos, é isso? Então, tem que treinar isso aí. Tem a respiração, ver como é importante a respiração para treinar menos para ajudar a jogar futebol, hein? Então, Lucas, acabou de virar água dele. Agora, treinar mais, né, Lucas? Vamos lá. Vai, Lucas, vai, Lucas. Isso aí, driblando ali, ó. Vai, vai tocar para o tiro que tocou, ele vai receber de volta. Agora, vai, manda bala, manda bala, manda bala. Boa, Lucas. Boa, é muito bem, conseguiu fazer o gol. Mais uma tentativa do Lucas. Ele vai tocar aqui com o professor, vai receber, tem que fazer o gol aqui no golzinho. Dominou de boa o goleiro. Boa, Lucas. Vamos começar agora aqui, um x1 treinamento aqui, ó. Lucas contra o Samuel. Vamos ver. Vamos. Olha, a primeira vez que está jogando contra uma pessoa na vida. Já caiu. Vamos lá, animação. Isso aí, Lucas. Ele está tentando passar. Muito bem, já foi combatido. É isso aí, Lucas. Mais uma. Mais um ataque do Lucas. Está tentando passar. Bem, o zagueiro tirou a bola. Mas é isso aí. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai para cima. Isso, Lucas. Uau, gol esse aqui, ó. O que você tem que fazer gol aqui, ó. Ele não chegou perto do clube. Mas é isso aí. Primeiro dia de treinamento dele. Estou gostando do resultado. Está confiante. Vamos lá. Vai tentar mais uma agora. Muito bom, Lucas. Isso aí. Partiu para voar. É isso aí, Lucas. Boa. Agora o Lucas está sendo o defensor. Ele tem que brecar o ataque do Samuel. Vamos lá. Vai ter mais um ataque agora. A bola dele, Lucas. Dá a bola para ele. Chuta para ele. Chuta a bola para ele. Não. O Lucas quer atacar, olha. O Lucas quer fazer gol. Isso, ó. Tem que pegar a bola dele, hein. Vai, vai. Corre, corre, corre. Isso, Lucas. Vai marcando, vai marcando, vai marcando. Vai marcando. Bota o braço. Cadê o braço? Cadê o braço? Cadê o braço? Boa. Beleza, Lucas. O ataque de Lucas agora. Vai. 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 Isso, tirou, tirou. Bom, o problema é o Lucas está correndo. Está demonstrando interesse, confiança. Isso aí. Vai, vai. Partiu. Partiu para cima dele. Isso, engana ele. Isso. Muito bem. Chegamos em casa depois do treinamento do Lucas. Treinou bastante. O maior treinamento correu muito. E caiu, e levantou, e chutou, e driblou, e fez gol. E aí, Lucas? Feliz? Como é que foi o treinamento? Muito feliz. Fala para mim o que você mais gostou do treinamento. Vai falando comigo. É que eu ganhei o chapéu no jogador. É, Lucas tentou dar um lençol. E o jogador melhor que o Cristiano Ronaldo. Que isso? Tinha alguém lá melhor que o Cristiano Ronaldo? Sim. Então você foi muito bem treinado hoje, né? Ele está com uniforme ainda. Ele está todo feliz que jogou. Ele falou que ele realizou o sonho dele, que era de jogar futebol. Agora ele está matriculado na escolinha. Agora o Arthurzinho vai perder. É isso aí, Lucas. Confiança é tudo. E os coleguinhas aqui da cidade, das regiões próximas, podem vir treinar com você, né, Lucas? Sim. Nas escolinhas aqui no Tubo de Verde. Alfa, né? Que é a sua escolinha. Pode vir treinar aqui, ó. Alfa, que é a escolinha que o Lucas está. E pode ir lá conhecer o Lucas. Treinar, jogar bola com o Lucas. Olha que legal. Agora você vai contar para a sua mãe tudo o que você aprendeu hoje. E as novidades, certo? O Lucas está tão cansado que está caindo de maduro, né, Lucas? Vocês devem estar se perguntando o que a Mamãe Rocha está vestida de vandinha. É isso aí, galera. Olha isso. Estou com bota preta, vestido preto, maquiagem preta. Porque eu estava lá embaixo e falei assim, Thiago, compra um açaí para mim. E ele falou, ai, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, tá bom. Aí me bateu aquela fominha, eu queria muito comer um açaí. E eu pedi, Thiago, compra um açaí para mim, por favorzinho. Fiz essa carinha, gente. Ele não quis comprar o açaí para mim. Ai, gente, eu tive uma brilhante ideia. Eu lembro que quando eu estava grávida do Lucas e da Mamãe, o Thiago sempre fazia o que eu pedia. Eu posso me vestir de vandinha, colocar uma barriga de grávida e aparecer na casa da família Rocha. E o Thiago e o Lucas irão comprar o meu açaí. Chegou a hora da transformação. Vou começar aqui, ó, prendendo esse meu cabelo loiro e tentar esconder ele ao máximo possível, gente. Ha, 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 perfeito. Agora é só fazer a trancinha e começar a colocar o meu plano em ação. Agora sim. Uma perfeita vandinha. E aqui está a minha barriga, gente. Tá parecendo uma barriga de grávida. Bom, na verdade, é uma almofada do Mickey. Eu tô ouvindo um barulho de celular. Eu acho que eles estão na sala. Ó, eu tô escutando o Lucas falando. Eles estão aqui na sala Eu preciso ir lá pra fora sem eles me verem Então eu vou descer bem devagar aqui A minha barriga tá pesando Olha o tamanho da minha barriga, gente Tá muito grande Eles estão falando alguma coisa Eles estão aqui Olha isso Como que eu vou passar aqui? Eu não vou conseguir ir lá pra fora Eles estão aqui Parece que eles ouviram falando Eles querem beber água Eles estão saindo, gente Eles estão saindo Ai, agora Agora é minha hora Vamos lá, então, gente Ai, eu tô muito ansiosa Pra tomar o meu açaí E pra trolar esses dois, né? Deixa eu fechar aqui E eu vou lá pra fora Minha barriga tá quase caindo, gente Ai, deixa eu vir pra cá Vamos ver o que o Thiago e o Lucas estão fazendo E eu vou chegar chegando Como se eu fosse vandinha E vou pedir o meu cotão de açaí Tem alguém em casa? O Thiago apareceu, galera Lucas? Quem que ela deixou ali, Lucas? Oi Oi, sou eu Quem é você? Você não tá me reconhecendo? Nossa, Lucas! É ela Sou eu? Não tem muito tempo que ela aparece aqui É como uma... É o quê? É a vandinha! É a vandinha! Nossa, vandinha! Tem muito tempo que você não aparece aqui Tem alguns meses Onde você tava? Nossa, eu estava muito longe Junto lá com os meus pais Passeando Fazendo muitas coisas legais E eu voltei agora pra ficar aqui na casa da família Rocha Ah, calma aí Pra ficar aqui não A casa não vai ter espaço pra você, olha só Mas você é muito bem-vinda Você pode ficar um pouquinho na nossa casa Porque eu acho que a mamãe Rocha não vai gostar muito dessa ideia E você ficar aqui na nossa casa Mas vem, vandinha Eu tava com muita saudade de você, vandinha Tem muito tempo que você não vem encarnando você Tá diferente Eu tô diferente? Como assim eu tô diferente? Eu tô normal Eu tô mais diferente Acho que ela comeu a melancia inteira assim Ah, tá! Ah, Lucas Entendi Você tá querendo dizer sobre isso aqui, né? É, é, é Isso daí Aparece uma melancia Uma bola de futebol Ou de basquete, Lucas? Eu acho que ela comeu uma bola de futebol Uma bola de basquete E uma melancia juntos aí Não, se fosse tudo Ela ia explodir, Lucas Isso também não ia dar, né? Não é isso Eu não comi bola de basquete Eu não comi melancia inteira A gente nem consegue fazer isso É, essa é a verdade Na verdade eu estou esperando um bebezinho Lucas A bandinha depois desse tempo todo Sem aparecer aqui na nossa casa Ela apareceu na nossa casa grávida Você tá grávida? Você tá grávida? Sim, estou grávida E vocês sabem o que as grávidas querem? As grávidas querem Querem ter o bebê, né? Não, não Querem Querem o quê? Um copão de açaí desse tamanho Pra comer tudo sozinho Igual a mãe rosa que eu queria E você não quis comprar pra ela? Ah, isso eu também quero também, né, Lucas? Quem não quer um açaí também agora? Ah, Lucas As grávidas têm pedidos É isso mesmo As grávidas têm desejo E a bandinha veio aqui pra nossa casa E ela tá com desejo de grávida Ô, Lucas Como é que nós vamos realizar esse desejo? É impossível Eu não quero saber Se vocês não conseguem comprar um açaí pra mim Hum, as grávidas gostam de comer Algo doce Eu quero um chocolate É isso, né? Chocolate Bem gostoso Ô, Lucas A gente não pode negar o desejo de uma grávida Porque pode ser muito perigoso A gente tem que realizar todos Meu filho vai acertar com cara de chocolate Lucas, não Cara de chocolate, não, Lucas A gente tem que arrumar o chocolate Vai lá, vai lá, vai lá Se acertar É o que, Lucas? Se acertar O pessoal que tá vendo esse vídeo vai ter que deixar o like Aí o pessoal tem que se inscrever no canal Nossa, Lucas Você acertou muito bem Que isso Muito bem O pessoal vai ter que se inscrever no canal Porque o Lucas acertou no meio certinho Você encontrou uma panela, Lucas Olha Eu botei ele aqui porque eu queria cozinhar o chocolate Que isso? Como é que vai cozinhar, Lucas? Você nem pode mexer em panela, essas coisas assim Tem um chocolate dentro da panela E vamos levar pra vendim Ela não tinha falado hoje Que era intolerante à lactose Não, ela não falou nada disso não, Lucas Ela tá grávida, Lucas Vamos, Lucas Pode ser perigoso A gente tem que realizar os desejos dela Cadê ela? Cadê ela? Demora, demora Meu filho vai acertar o chocolate Calma, calma, calma O chocolate tá um pouquinho quebrado, sabe? Mas acho que tá valendo, né? Não tem vantagem nisso Quer dizer Esse chocolate amargo mais Já que só tem esse daqui Eu vou comer esse daqui mesmo É, é vantagem Você tá vendo vantagem Eu não tô entendendo o que ela falou Agora você pode dar um pedacinho pra gente Dá um pedacinho pra gente aí Não Mas Lucas, nossa Essa vandinha também é bem gulosa Eu não sabia que as grávidas assim também Mas olha só Quem come tudo e não reparte nada Fica com a barriga inchada Mas a minha barriga já tá muito inchada É verdade Isso aqui é meu e pronto, acabou, olha só Agora eu tô com vontade de comer Mais coisa? Já sei Você tá com vontade de comer cubo mágico Você tem cubo mágico? Isso nem tá pra comer, Lucas? Eu tô com vontade de comer tijolo Tijolo? Um tijolo bem gostoso Tijolo Que tijolo, Lucas? Grávida como tijolo Eu nunca vi ninguém comer um tijolo Grávida Olha só Agora eu quero ver você se virar e encontrar um tijolo pra mim Eu quero comer um tijolo Eu já sei o que é Não tem como, Lucas O material de construção tá fechado nessa hora A gente vai tentar encontrar Tá, fica aí, fica aí Não sai daí Aonde? Eu tive uma ideia Aonde, Lucas? E aí, Lucas? Que coitê que você tem? Não tá entendendo nada, Lucas Escreve tijolo Vamos ali, vem cá, vem cá Tijolo, eu quero tijolo Tijolo A gente vai trazer o seu tijolo Cala, Lucas O que é pra fazer, Lucas? Escreve tijolo aqui Escrever tijolo aqui? Tá bom, né? Mas eu não tô entendendo Segura a folha pra mim aí Vai, segura T-I-J-O-L Ó, tijolo Beleza E agora, o que a gente vai fazer? Agora, bota aqui E vamos ver se ela vai gostar O quê? Eu não tô entendendo, Lucas Ela tem um tijolo Ah, tá, entendi Você queria comer tijolo Tá escrito aqui, ó Tijolo Você pode comer o tijolo Você acha que eu não sei ler? Eu não quero esse tijolo Eu quero tijolo de verdade Ah, Lucas Vocês podem achar o tijolo de verdade Que isso? Se não, meu bebê vai nascer Com caro de tijolo Mas pai, será que a gente vai conseguir? Sim, vamos conseguir sim, Lucas Vem comigo Consegui, Lucas Esse tijolo É um tijolo de concreto Mas é um tijolo, né? É o que foi, Lucas Mas se demora tanto Que o bebê já nasceu E já tá com caro de tijolo Que isso? Não é possível Não é possível Já nasceu? Calma aí, Vandinha Já nasceu? Já nasceu? Não, Lucas Não nasceu não Aqui, ó Ela tá grávida ainda Aqui, Vandinha O seu tijolo Olha, tá bem pesado E ele é bem grande E acho que vai matar muito a sua fome Não Eu não quero esse tijolo Isso aqui não é tijolo Eu quero tijolo Tijolo, tijolo, tijolo Tijolo Isso aqui não é tijolo É, eu nunca tenho esse tijolo de concreto, Vandinha Quer saber de uma coisa? O que foi? Eu vou querer outra coisa Tá, tá Escolha outra coisa, então Eu só não quero que atrapalhe a sua gravidez aí Sim, já sei O que? Eu quero andar de bicicleta Andar de bicicleta Vandinha Andar de bicicleta Eu tô com calor Essa casa é um terra-condicionado Eu tô com calor Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, Vandinha Pode comer tudo Deixa eu me pôr um torrente de chocolate Vamos lá A gente não pode deixar de realizar o desejo dela Vandinha, aqui está a bicicleta do Lucas Pra você andar É isso Já que seu desejo mesmo é andar de bicicleta, né? Então, olha Você pode andar de bicicleta Pode, bastante Ô, Lucas Olha o que eu tô vendo aqui Olha só Olha isso aqui Esse cabelo aqui Eu tô falando da minha mãe É um cabelo loiro Ih, ela tá falando de verdade Ela tá falando de verdade Vamos espionar, Lucas Olha isso aqui Tem um cabelo loiro aqui Essa vandinha tá muito estranha Essa vandinha tá muito estranha É verdade Parece com o cabelo da sua mãe Ih, ela deixou minha almofada O que é isso? Caiu uma almofada aqui Olha, essa almofada aqui É do seu quarto, Lucas É do meu quarto O que ela tá fazendo aqui? Não tô entendendo nada Mãe Meu cabelo sumiu Ela tá sem barriga? Como assim? Ô, vandinha Vandinha O que foi? Agora eu quero comer O bebê nasceu O que, Lucas? O bebê nasceu O bebê nasceu Olha só Agora eu quero comer um sorvete de baulinha Sorvete de baulinha Vandinha, vandinha Vandinha Olha isso aqui O que foi? Ai, eu quero comer um sorvete de baulinha Senão o meu bebê vai O que é isso? O seu bebê? O meu bebê Já nasceu O meu bebê nasceu O seu bebê nasceu? Nasceu o meu bebê Ai, meu filho Você é lindo Ele tá sorrindo pra mim Ele tem a cara do Mickey Meu filho Mas calma aí um momentinho Só aqui Não, é meu filho Nasceu por causa do Mickey Não, calma aí Tem uma coisa estranha Lucas, vamos atrás dela, Lucas Eu tenho certeza Tenho certeza que isso é uma trollagem E a gente deu chocolate Tá fazendo tudo das vantagens Nessa pessoa Vai, corre Corre atrás dela, Lucas Vai Pega, pega, Lucas Corre, corre, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Tem que encontrar Tem que descobrir Que é essa pessoa Isso, isso, isso Isso Olha isso Olha só esse rostinho Que familiar E esse cabelo louro aqui Só pode ser a mamãe rocha Você se disfarçou de vantagens Você se disfarçou de vantinha Chocolate aí E eu fiquei sem chocolate E eu fiquei sem chocolate Na verdade E esse chocolate Na verdade Era meu E o mais engraçado de tudo Foi que vocês ficaram com muito medo Quando a Vandinha chegou E falaram Gostinho É verdade Eu fiquei assim Ela nunca mais apareceu aqui E eu fiquei surpreso E tentei receber ela da melhor forma Eu tô tão triste Quando a gente descobriu o seu plano É, nós descobrimos o seu plano Então, mamãe rocha É verdade Mas eu fiquei com uma saudade Da Vandinha agora O que vocês acham De a gente ir lá chamar ela na floresta? É, é uma boa ideia, Lucas Vamos então Isso aí Vamos lá, galera Então, olha No próximo vídeo Quem sabe Vocês podem encontrar A Vandinha por aqui Então já vai se inscrevendo no canal E deixando seu like Até Até Tchau Aqui está a refeição É uma feijoada Elatada É o jeito de eu comer ela, né? Fim, hambri Eu nunca comi isso na minha vida Parece a comida do meu cachorro Encontrei você, menino Você está preso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você está preso Mas por quê? Porque sim Você está preso Mas não fiz nada Não Socorro 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 Alguém me quer daqui Agora você pede socorro, né, menino? Você não vai sair daqui Qual crime eu fiz? Isso não importa Mas o que importa É que você vai ficar aqui A noite toda Mas o que eu vou comer? Ah, muito bem O que você vai comer? Você não vai comer nada Mas pensando bem Como eu sou uma policial Muito boazinha Eu vou deixar você comer Comidas enlatadas Quer saber? Tudo vai mudar Eu vou virar o policial Você vai virar o ladrão 3, 2, 1 Ah, não Eu virei prisioneira Me tira daqui E eu virei o policial E agora você que vai ter que comer As comidas enlatadas Hora, hora Que você está na prisão Agora Eu não gosto de comida enlatada Mas você vai ficar aí Até amanhã Até amanhã E vai ficar só comendo Comidas enlatadas E a primeira comida enlatada Eu vou lá pegar Esse policial está muito estranho O que será que ele vai trazer para mim? Aqui está a refeição É uma feijoada enlatada Feijoada enlatada Mas eu nunca comi feijoada enlatada Agora você vai comer? A feijoada enlatada Nossa, deixa eu ver Me dar aqui Mas ela não consegue passar, moço Tem que passar ela Não, não, moço O que? Vai para lá O que foi, moço? Vou jogar Segura A feijoada enlatada Nossa, parece ser muito gostosa Mas Como que eu vou abrir ela? Ela não vai abrir, moço Me dá um abridor Abridor, moço A gente não tem abridor Como assim? Você não tem abridor? Como que eu vou comer a feijoada? Eu tinha uma ideia Que ideia, Henrique O bruxel é muito estranho Nossa, tem três chances para abrir Se você não abrir, eu abro Ai, está muito difícil Moço Você quer que eu abra Essa lata com essa pedra? Sim É a única chance de eu comer? Sim Tá bom, então Essa latinha de feijoada Não vai me vencer Tá frio? Tá frio? Tá frio? Uau Consegui abrir Essa latinha de feijoada Parece bem apetitosa Mas não parece nada Com a feijoada que eu faço Policial Eu já abri Mas como que eu vou comer? Não tem colher aqui Peraí, peraí, peraí Vou dar uma mágica Mágica? Que isso, gente? O que ele está fazendo? Ué É uma mágica Mas Puta, leva essa colher para cá Antes que a sua mágica se reverta Nossa O policial Não tem nem como esquentar Para mim essa feijoada Não, policial É o jeito de eu comer ela, né? É gostosa Eu vou ver como está a minha prisioneira A minha prisioneira está dormindo E aqui nessa prisão É proibido dormir Prisioneira da casa Ai, que susto, moço Moço Você sumiu daqui Você mexeu sozinha Eu estou com muita dor de barriga Eu preciso ir no banheiro Eu comi tudo isso aqui Eu preciso sair Por favor, por favor Me deixa no banheiro Por favor Tá bom Eu deixo você ir no banheiro Mas Depois de ir no banheiro Você vai ter que procurar Sua próxima comida Tá, moço E também Você não vai poder ir de novo no banheiro Moço Eu já saí logo daqui Eu vou aproveitar Que saí do banheiro E vou escapar Dessa prisão O que você vai fazer agora? Responde Eu falei Você vai fugir da prisão? Não, moço Responde Eu não estou te ouvindo Não, moço Não, moço Eu não vou fugir Eu não vou fugir Mas eu estou com muita fome Porque eu fui no banheiro E aí sobrou um espacinho Já que vago na minha barriga Sim, mais alguma coisa pra comer Você vai ter que procurar comida Procurar comida Ah, então procure Eu vou estar de olho Você procura Eu vou falar Se está aqui Tchau Tá bom, tchau E eu vou seguindo ela Ai, eu estou com muita fome Eu preciso encontrar comida Se eu fosse uma comida Onde que eu ficaria, gente? Se eu fosse uma comida Eu acho que eu ficaria... Assim, mãe Tá ficando quente Tá ficando quente Mais queijo Não tem nada aqui, moço Esfriou Esfriou completamente Também não tem nada aqui Você está congelando Eu poderia comer uma comida Você morreu Você morreu de calor Você está pegando fogo Calma, eu estou com febre Meu amor Eu estou com bom Meu, eu estou com febre Você está no vulcão Vulcão? Vulcão, você está muito quente Uma panela? Você queimou Achei a minha próxima comida Venha, venha, venha Você vai para a prisão Você vai comer na prisão Não Bom, essa comida aqui Está dizendo que tem 100 anos, policial Será que ela não está Fora da validade? É, a marca aqui Já tem 100 anos Nossa, fiambra Eu nunca comi isso Na minha vida Menina, eu também Estou com vontade de comer isso Mas você não vai comer Porque quem está presa E comendo tudo Enlatado Sou Mas quem é o policial Para mandar? Mas eu não vou te dar Nem olha para a minha comida não Você vai ficar Mais dois dias Aqui na prisão Como é que abre isso daqui? Eu não sei Tem que puxar Isso, puxa Policial, eu estou conseguindo abrir Eita, é tipo sorvete Moço Isso aqui se come É um dos caminhos da minha vida Que coisa estranha é essa? Parece a comida do meu cachorro Ah, eu quero comer Eu quero comer Eu gostei Ah, não Deixa eu comer Eu queria estar naquele momento Essa prisão está muito boa Obrigada, muito obrigada Deixa eu comer Prisioneira Você Já comeu vários comens E você vai ter um direito de laser Você vai poder Tomar um banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Seu policial Você não acha que O sol nem está aparecendo Está de noite Seu policial Banho de lua Banho de lua? Tá bom Tudo para sair daqui Eu quero Eu aceito um banho de lua Então tá Pode sair Ai Até que está muito boa Essa prisão Mas eu preciso contar Uma coisa para vocês E ninguém pode saber Eu trouxe uma coisa Aqui escondida Desde o início Que eu fiquei presa Nessa prisão E é só minha Olha só isso aqui É muito gostoso É muito saboroso É isso daqui Não pode tipo de chocolate Algum na minha prisão E quer saber Esse chocolate agora É meu Tá confiscado Eu fiquei sem nada Não Não Vem 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 Porque Nessa prisão Não pode comer chocolate Mas pode comer Comidas Relatadas Então você Vai ter que Fiscar Sua própria comida Que caiu dentro Da piscina Porque Alguém que não Tem atenção Tipo eu Porque fui eu Que derrubou Então você Vai ter que pegar Tchau Tá bom Vou pescar Minha comida Então Eu preciso Encontrar Minha comida Tô com muita fome Policial Tem certeza Que tem alguma Coisa aqui dentro Tá ali ó Nossa Eu preciso pescar Obrigada Policial De nada Eu fiz a pé Almoço Você tem que verificar Direito Se eu comendo Tá indo pro fundo Nossa A minha primeira Pescaria Hoje é meu Dia de sorte Tem mais Policial Você foi muito legal Comigo Você me deu Várias opções Ai mais um Olha como ele pula Tá vivo É uma sardinha Nossa Esse aqui tá muito difícil Pega o bolinete Pega o anzol Puxa Puxa Tá indo Me mexe Me puxa Me puxa Me puxa Tá muito pesado Consegui Nossa Foi muito boa Essa pesca Eu posso comer Tudo isso aqui Policial Você vai ter que Dividir comigo Mas Tem certeza Sim E dentro da prisão O que temos aqui Uma sardinha Eu amo sardinha Mas é minha Não Você vai te pedir comigo Um atum Atum Eu amo Mas é meu Não E tem também Uma salada de atum Com batata e azeitona Eu amei E vem um garfinho Mas esse garfinho É muito pequenininho Mas eu vou comer mesmo assim Olha que bonitinho Vamos lá Vamos abrir então Essa salada de atum Com azeitona e batata Que parece ser muito gostosa É estranha Nossa Tá com cheirinho bom Você quer policial Eu te dou tudo Eu quero Deixa eu só experimentar um pouco Não Não vou te dar mais não Nossa É muito gostoso É o melhor dia na prisão Cansei de comer aquele E agora eu vou comer Esse atum aqui Que deve estar muito gostoso Nossa Mas é muito difícil de abrir Consegui abrir E ele também é bem diferente Parece aler Atum mesmo De verdade Mas eu não gosto Hum Hum Que delícia Policial Muito obrigado Agora eu vou comer Essa sardinha Ai Ai Eu amo Sardinha Essa sardinha Foi o peixe mais difícil Que eu já pesquei Na minha vida Mas eu nunca pesquei Pera Você nunca pescou Você só pescou A lata mesmo Hum Que gostoso Essa sardinha Tá diferente Hum Caiu no chão Hum Tem tomate Tomate? Bom Para Não fica de olho No meu tomate Porque é tudo meu Hum Gente Essa prisão Eu estou muito bem Na minha prisão Policial 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 Eu comi muito Peixe Enlatado Eu estou muito Enjoada Eu queria Tanto Policial Poder comer Aquele cachorro Quente Bem gostoso Eu vou Que encheu D'água Quente Sim Cachorro Quente Você pode me dar Um cachorro Quente Nada de comida Enlatada Mas que eu não aguento Mais isso Mas aqui tem uma regra É só comida Enlatada Mas para sua sorte Nós temos cachorro Quente Enlatado Cachorro Quente Enlatado Bom É melhor do que nada Gente Isso aqui não é Cachorro Quente É salsicha Enlatada Mas é o que tem E você vai fazer Isso para abrir Mas moço Isso aqui é para fazer Maquiagem Passar blush Passar base Mas tu vai abrir Com a outra pauta Ah Tá bom Então Não Não Vai que eu vou te mostrar Como vai Assim olha Tá bom moço Então lá vai eu Abrir a salada De salsicha Uma eternidade Depois Ai Consegui abrir Mas Isso aqui Tá muito estranho Eu não quero Comer isso daqui Não Eu quero um cachorro Quente de verdade Eu desisto De ficar presa aqui Socorro Pai Foi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma